A CIDADE NO BRASIL Fritando o café Mexer bem para não grudar Senão ele gruda no fundo da panela Tem que ser uma panela especial, uma panela grossa Para que não queime Esse é o segredo De você fritar uma carne para o carreteiro Depois de tudo muito bem frito A carne, então vai a cebola Estamos colocando a cebola Vamos fritar bem essa cebola Mexer bem Garantino Fim 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 Três Fim 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 Colocamos a água Acertamos o sal Agora é ferver E dar o ponto Aí é só servir E dar o ponto